Música Ela não para não, dá trégua pro meu coração De tanto beijo eu não respiro e perco rumo Não escapo desse abraço, eu acabo envolvido de paixão Oh não Não sossega, já me pega, leva pra dançar Eu fico preso no balanço desse corpo Se começa a nossa festa, esse fogo não tem hora pra acabar Eu digo não para de me provocar Não para de me alisar, não para de me dar amor Não para de dançar assim, não para de olhar pra mim Não para de me dar amor, dar amor Rá, não para baby Rá, não para baby Rá, não para E eu digo rá, não para baby Rá, não para baby Rá, não para E ela não para, não dá trégua pro meu coração Se tanto beijo eu não respiro e perco rumo Não escapo desse abraço, eu acabo envolvido de paixão Oh não Me não sossega, já me pega, leva pra dançar Eu fico preso no balanço desse corpo Se começa a nossa festa, esse fogo não tem hora pra captar Não para de me provocar, não para de me atzar, não para de me dar amor Não para de dançar assim, não para de olhar pra mim, não para de me dar amor Não para de me atzar, 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 não para de me atzar Rá, não para, bebê, rá, não para, bebê, rá, não para Eu disse rá, não para, bebê, rá, não para, bebê, rá, não para E eu digo, rá, não para, rá, rá, não para não Rá, não para, não para não Rá, não para, rá, rá, não para não Rá, não para, não para não, não para não